Bom dia pessoal do primeiro ano, espero que todos estejam bem. Bom, na semana passada eu já tinha avisado que essa semana começaríamos a parte relacionada ao basquete, tá certo? Nós vamos passar muito rápido, então quem tiver dúvida vai ter que procurar ver o vídeo umas duas vezes, duas, três vezes, para nós estarmos entendendo tudo, tá certo? Porque é muito conteúdo, para os vídeos não ficarem muito maçantes, eu fiz a divisão igual eu fiz na do futsal, tá bom? Com o máximo quatro regras e a parte de fundamentação também em torno de quatro ou cinco fundamentos por aula, tá bom? Para nós não ficarmos muito tempo sem fazer atividade física, tá certo? Então vamos lá para a parte de regras do basquete, desculpa. É isso aí pessoal, vamos começar a falar sobre a primeira regra do basquete, ou a definição, né? O basquetebol é jogado por duas equipes de cinco jogadores. O objetivo é marcar o ponto, o máximo de ponto que você conseguir, né? Ou que o seu adversário. Vamos falar sobre a cesta agora. A cesta, a sua própria, você tem que defender, e a cesta adversária, onde você tem que atacar para marcar esses pontos. O vencedor é a equipe que marcar o maior número de pontos na cesta adversária, tá ok? Bom, falando sobre a regra dois agora, sobre a quadra, ok? A quadra, ela mete 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Suas linhas são brancas ou contrastantes com a quadra, tá certo? Sempre uma cor diferente com a outra. E possuem 5 centímetros de espessura a cada uma das linhas. As linhas limites, que são as linhas delimitatórias da quadra, não fazem parte da quadra do jogo, tá certo? Às vezes o jogador pode pular para fora e puxar a bola para dentro. Então assim, essas linhas são apenas para delimitar mesmo quando a bola sair. Todos os equipamentos e membros das equipes devem ficar no mínimo a 2 metros de distância das linhas da quadra, para não atrapalhar nenhuma jogada. Continuando na regra dois, pessoal, vamos falar sobre a quadra e os equipamentos, tá certo? Os equipamentos básicos do basquete, é a tabela, aonde vai ser jogada a bola, as bolas de basquete, os cronômetros para marcar o tempo, o placar, que geralmente é eletrônico, e o relógio de 24 segundos, que é o relógio de posse de bola. Dentro desse relógio existem dois sinais sonoros, que é para a equipe saber o que e o quanto tempo ela tem, tá? As súmulas é onde vai marcar as pontuações e as faltas, marcadores de faltas individuais e por equipe, setas de posse de bola, isso é novo, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem. E o piso e a iluminação adequada para estar realizando o jogo. Vamos falar sobre a regra três agora, os uniformes, pessoal. Todas as camisetas da mesma cor predominante, tá certo? O time não pode jogar um de cada cor. Não é permitido mangas cumpridas no jogo, tá? Obrigatório camiseta para dentro da bermuda. E calção da mesma cor predominante. Meias da mesma cor predominante. Ou seja, o uniforme igual está mostrando aqui a nossa atleta do lado, tá certo? Com a camiseta e a bermuda e, de preferência, a meia da mesma cor. Falando agora sobre a equipe, continuando na regra três, tá certo? A equipe pode ter até doze jogadores, ou seja, os jogadores que estão jogando na linha, mais os reservas, tá? Um técnico, que é para representar a equipe. E até oito membros acompanhantes, que são da comissão técnica da equipe. Sendo, no máximo, dois auxiliares técnicos, tá bom? Então, tem a parte do pessoal que vai cuidar da parte de enfermaria, de uniforme, essas coisas. Então, eles entram nesses oito membros aqui, tá? Da equipe. E, voltando a falar, dois auxiliares técnicos para ajudar o técnico mesmo em qualquer informação que o time precise. Como eu falei para vocês, pessoal, são bastante regras que existem no basquete. Agora, nós vamos continuar falando sobre a regra três, os equipamentos e as equipes, né? Vamos falar sobre os números dos uniformes. O número na frente e atrás, com a cor contrastante da camiseta. Ou seja, essa camiseta é branca, o número tem que ser preto, ou, como está aqui no desenho, a camiseta branca e o número verde, tá certo? Nas costas, o número deve ter 20 centímetros e na frente 10 centímetros de tamanho, ok? A numeração, ela pode ir de 1 a 99 e logos ou propagandas que estão na camiseta devem ficar a 5 centímetros dos números para não ter nenhum tipo de falha na hora de marcar lá na súmula que nós explicamos lá atrás. Parte de falta de pontuação. Bom, pessoal, como eu falei agora há pouco no início da aula, se você não entendeu, volta a essa parte do vídeo para vocês entenderem melhor as regras. São muitas regrinhas que vocês têm que pegar, tá certo? Lembra que eu falei para vocês, é muita regra o basquete, tá bom? E vamos agora para a parte de fundamentos, ok? Ok? Vamos lá, pessoal, entrar agora sobre os fundamentos básicos do basquete, tá certo? Quais são eles? Os controles de bola, manejo de bola, drible, passes, arremessos, bandejas, os jumps, que são os saltos e os rebotes. Esses são os temas que nós vamos estudar a seguir. Tá ok? Então, vamos lá! Vamos falar sobre o controle de bola, pessoal, para vocês conhecerem um pouco. Tá certo? Dentro do controle de bola, eu tenho o quê? Corridas com mudanças de direção, tá ok? Que são aquelas corridas que você precisa tocar ou precisa se desviar do seu oponente. Correr para frente ou de costas, ou até mesmo de lateral, também se desviando dos seus oponentes. E as paradas bruscas, que são aí onde vão criar os dribles, tá certo? Essa é a parte de controle de bola. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o manejo de bola agora, tá certo? Todos os aspectos e as maneiras que você pode estar manuseando a bola no jogo, tá certo? Então, nós podemos rolar a bola, quicar, segurar a bola, não durante muito tempo, lembra? Tocar a bola com uma das mãos passando de um lado para o outro, lançar a bola para o lado ou para o outro por seu ajudante na sua equipe, lançar a bola de trás para frente também com o corpo, lançar ou passar a bola entre as pernas de um adversário que é permitido agora, e passar a bola envolvendo no seu corpo, ou seja, existem várias maneiras de você estar manejando a bola dentro do jogo que não cometa nenhum tipo de falta. Vamos falar agora sobre os dribles, pessoal, ou quicar a bola, tá certo? Nós podemos nos deslocar com a bola, ou seja, batendo a bola de um lado para o outro, tentando enganar o adversário. Bater a bola ao lado do corpo, sempre olhando para frente. Nós temos os dribles altos, que são acima da linha da cintura, ok? E os dribles baixos, que são abaixo da linha da cintura. Vamos aproveitar algumas dicas aqui, que são, o drible sempre tem que ser feito de cabeça erguida, ou seja, você olhando para o seu adversário, tá bom? Procure sempre empurrar a bola, não bater nela. Se você bater simplesmente na bola, você perde o controle dela, por isso que sempre frisamos em empurrar a bola, ok? E não deixe a bola subir muito, ou seja, todas as vezes que eu falava para vocês, não batam a bola acima da linha da cintura, controlem a bola, ou empurrem a bola. É isso que eu quero dizer, tá certo? Não deixar a bola subir muito. É assim que nós vamos estudar os dribles mais lá na frente. É, pessoal, achou que tinha acabado, né? De jeito nenhum. Agora nós vamos para a parte prática, onde nós vamos fazer alguns exercícios aeróbicos e exercícios de agilidade para trabalharmos o basquete depois em si com a bola, tá certo? Vamos lá, então. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL